Olá! Mais uma vez estamos aqui com nosso curso de matemática. O tema de hoje é operações com frações. Bem, vamos começar com um exercício prático que me dará um conceito bastante abrangente da matéria. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo. Eu dividi esse retângulo em quantas partes? Dividi o retângulo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Vamos considerar que essas 8 partes são iguais. Desconsideramos algum defeito no desenho. Então, por exemplo, se a gente pintar aqui... Essa daqui... Certo? Seria uma parte que nós pintamos, não é? Se pintarmos mais essa daqui... Nós estaríamos pintando duas partes do desenho. Duas partes do desenho, não é? E mais essa daqui... Seria a terceira parte. Agora, veja bem. Eu pintei três partes, certo? Quantas partes eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu tenho oito partes de um retângulo que a gente fracionou em outros partes. Dividiu o retângulo em oito partes. Se eu escolhi três partes desse retângulo, não é? Três partes. Qual é a minha fração do retângulo que está preenchida, que foi escolhida? Três oitavos. Portanto, três oitavos é exatamente a fração do retângulo total. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui alguma coisa que fosse aqui uma circunferência, não é? E se a gente dividir essa circunferência em quatro partes. Considerando que aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, perfeito? Se eu escolher apenas essa parte aqui, apenas essa parte aqui, certo? Quanto por cento eu escolhi do círculo todo aqui? Olha, eu escolhi uma parte de quatro que foi dividida em quatro. Um dividido por quatro é igual a zero vírgula vinte e cinco. Mas eu quero saber quanto por cento. Aqui é um número puro. Então, zero vírgula vinte e cinco vezes cem. Parabéns, cem por cento. Que daria igual a vinte e cinco por cento. Vinte e cinco por cento. Que seria a nossa resposta. Pessoal, era o que tínhamos para o momento. Continue a assistir nosso curso de matemática aqui em nosso canal. Grato pela atenção. Tchau, tchau, tchau.